Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem Calou. Esta é a última aula, aula 8. Você sabe por quê? Não esquece de se inscrever no canal na Academy Brasil, dar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? No inverno, as penas dos pássaros costumam eriçar. Você sabe por quê? Bom, isso acontece porque no inverno os pássaros costumam acumular A entre as penas. E aí esse A funciona como um isolante térmico. E vale lembrar que ele é um bom isolante térmico. Então, para evitar de sentir frio, eles acabam eriçando as penas. Os esquimós, eles fazem em suas casas usando uma matéria-prima, usando como matéria-prima blocos de neve compactada. Você sabe dizer por quê? Bom, o gelo, ele também é um isolante térmico, né? E o ponto de fusão dele é muito inferior à temperatura do ambiente em regiões muito frias. Então, é por isso que o gelo é utilizado, né? Para criar essas... deixa eu lembrar o nome... Criar as suas casas, né? Criar as suas casas porque ele não derrete, né? Então, os esquimós, eles fazem blocos, como você pode ver aqui, como se fossem tijolos, só que de neve, né? E bem compactados esses blocos. E aí, utilizam para construir as suas casas. O congelador é colocado na parte superior da geladeira. Você sabe por quê? Essa questão, ela tem a mesma solução, né, do aquecedor, do Juvencio. O Juvencio colocou o aquecedor na parte superior do guarda-roupa, né? Acho que ele queria aquecer o teto. Porque onde ele estava, no caso, próxima à superfície do chão, não ia aquecer, né? Todo mundo sabe que o ar quente, ele... O ar, né, quando é aquecido, fica quente, então fica menos denso e aí sobe. Então, o congelador, ele é colocado na parte superior, porque o ar que está em contato com ele resfria. Então, ele se torna mais denso e aí ele acaba descendo, né? Então, com isso, favorece o resfriamento dos alimentos. Beleza? Um carro com vidros fechados e exposto ao sol durante um longo intervalo de tempo atinge no seu interior temperaturas muito elevadas. Você sabe por quê? Bom, vocês lembram de quando eu expliquei a estufa, né? Que a estufa, ela era feita de vidro, né? Vidro ou plástico e isso transparente a energia radiante. Então, a energia radiante entra na estufa, mas não sai. Então, o que acontece é que um carro com os vidros fechados e exposto ao sol durante um longo intervalo de tempo, ele atinge internamente, né, temperaturas muito elevadas, porque o seu interior é como se transformasse em uma estufa também. Então, por isso, esse aquecimento é normal. Se você considerar um carro preto, né, ou carro com cores bem escuras, né, tipo grafite, preto, aí é que o aquecimento vai ser maior ainda pela mesma explicação ao fato das moedas, né? As cores escuras, ela absorve uma maior quantidade de energia térmica. A cor e o material do estufamento do carro influem no nível de aquecimento interno. Você sabe por quê? A cor e o material do estufamento do carro, elas influem, né, sim, no nível de aquecimento interno. Quase pelo mesmo motivo da moeda escura, né, e a moeda clara. Cores mais escuras, né, e tecidos mais grossos, eles absorvem a maior radiação incidente. Então, eles atingem temperaturas mais elevadas. Cores mais claras, não, né, absorvem menos radiação incidente. Então, elas não atingem temperaturas tão elevadas. O mesmo vale para a época de inverno. Geralmente, as pessoas costumam usar moletons, né, que tem o material bem grosso, o tecido bem grosso, e escuros, né, porque a cor e a espessura do tecido, elas absorvem maior radiação incidente e aí impede que você perca calor para o ambiente, né, e aí você não sente frio. Quando o mecânico, ele desbasta uma peça metálica com seu esmeril, que a gente chama de rebolo, fragmentos incandescentes do metal são lançados ao ar. Eventualmente, um ou outro atinge a pessoa, porém, sem causar danos, apesar de sua elevada temperatura. Você sabe por quê? Bom, quando o mecânico, ele desbasta a peça metálica com seu esmeril, né, esses fragmentos, eles são lançados ao ar, mas mesmo que esses fragmentos atinjam a pessoa que está utilizando tal equipamento, não vale causar dano, né, porque esses fragmentos de metal, eles têm massa e capacidades térmicas muito pequenas. Então, a quantidade de calor trocada com a pele da pessoa, né, é muito pequena, provocando, então, só uma sensação de incômodo, mas não queima, não faz nada, só um pequeno incômodo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, na Academy Brasil, aqui no YouTube, se inscreve no Ape, na Academy, comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Te espero na próxima aula do próximo curso, beleza?